Estava a comentar no Facebook que era estranho ver na televisão o que estava a acontecer na Figueira da Foz, em Coimbra. Que aqui estava calmo e eu acabar de fazer o... de colocar o post, de fazer o send. Acabar de escrever e começo a ouvir algo aqui a voar, logo aqui, lá fora, na rua. E realmente começou a superar agora com mais força e visivelmente a tempestade está a passar, não aqui na zona central, mas está a fazer o que preferia, está a afetar aqui a nossa zona, já está realmente a tocar cheio de pessoas a esta hora. Não é a boa altura para andarem agora na rua. O autocarro de turismo cheio de pessoas. Eu aconselho-os a procurarem um porto seguro, longe das árvores, não é por nada. Estava a transmitir diretamente, estava a fazer um live para o Facebook, de um momento para o outro, ficámos sem eletricidade aqui. É estranho que o prédio aqui ao lado ainda tem, e a rua tem, e nós colocamos para as curas. Mas a cerâmica também, o centro de congressos, também está às curas, o Melian tem, a rua tem, como está a dizer, mas nós estamos sem eletricidade. Nós, o centro de congressos, isto é um trovão, não é eletricidade. Este pessoal, que bela altura que escolheram para andar na rua também. Está a atacar em força o convóio a passar agora ali, devagar. Realmente também a circulação não convém fazer, como é melhor nesta altura. Como dizia no, na transmissão endireto no Facebook, esta água que nos está aqui a chegar é 100% água salgada cheira completamente, é como se estivesse agora a tomar banho no mar não consigo fazer zoom, mas foi uma tentativa de ligar a elasticidade, foi um trovão mas ali já estão ramos caídos, as árvores, não sei, são trovões e está a atacar em força agora, 11 e pouco, que eu não consigo ver muito bem mas eu não conselho o pessoal a andar a passear ali de carro debaixo das árvores passar ali junto às árvores, não é por nada, não com aquela quantidade de árvores caídas que já ali está espero que esteja tudo bem na outra casa, de afanha vou parar agora de gravar, possuem elasticidade aqui em casa até já então, vamos lá vamos lá